A missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, completa 10 anos. Desde 2004, cerca de 30 mil militares brasileiros já participaram da missão. E para comemorar a data e fazer um balanço das atividades, foi realizado um encontro no Rio de Janeiro pela Marinha Brasileira. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Aline. A missão de paz da ONU, liderada pelo Brasil no Haiti, ajudou a garantir a estabilidade política no país. Depois de uma série de conflitos armados. E também a reestruturar o Haiti após o terremoto que devastou o país em 2010. Sobre esse assunto, eu converso com o comandante parente da Marinha do Brasil. Nesses 10 anos da missão, como que o Brasil contribuiu e continua a contribuir com o Haiti? Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectadores. Desde 2004, o Brasil e as Forças Armadas Brasileiras vêm contribuindo para a criação de ambientes seguros e estáveis no Haiti. E também para assegurar os direitos humanos. E também a maior participação das Forças Armadas Brasileiras e da Marinha foi em relação à reorganização dos órgãos de segurança pública e a transição para um regime democrático. Atualmente, eu destaco as participações das Forças Brasileiras, a questão de propiciar a formação da Polícia Nacional haitiana, ajudar na reconstrução do país após o termórdio de 2010 e também nas questões na área de saúde, saneamento e engenharia. Qual é o efetivo atual e quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelas Forças Armadas Brasileiras no país? Bom, atualmente, as Forças Armadas Brasileiras contam cerca de 1.500 militares, dos quais 250 são da Marinha e, em sua maioria, fuzileiros navais. Desde 2004, cerca de 30 mil militares passaram por lá diretamente. E, indiretamente, nós podemos contar também com o apoio das tripulações, dos navios que passaram por lá, levando apoio logístico às tropas da Marinha e do Exército. Além de contar com os militares que fizeram a preparação de diversos contingentes. No tocante, as maiores dificuldades, eu citaria para você os momentos iniciais do estabelecimento das tropas no Haiti e, posteriormente, o termórdio de 2010 e as ações que transcorreram posteriormente a esse fato, que uma catástrofe como tal traz toda uma bagagem de conhecimento para as nossas Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigada pelas informações. No total, cerca de 30 mil militares brasileiros ajudaram na Força de Paz do Haiti. Aline.